E o que eu quero falar do Dan é que o Dan realmente é um irmão, né, que tem certeza que é de muitas vidas na nossa relação, somos muito amigos, e foi a pessoa que me viu lá quando eu ainda tinha quase um milhão de dívidas, e a gente tem umas histórias lindas pra contar, né, por exemplo, desde economizar o dinheiro da empregada, nós mesmos, limpar o escritório, lavar chão, lavar banheiro, pra poder economizar 70 reais, né, 70 reais era muito dinheiro pra gente, Então a gente tem histórias realmente muito bonitas, tanto de eu pedir dinheiro emprestado pra ele, como ele pra mim, pra pagar o aluguel da sala, e hoje nós aqui, né, ele brilhando no mundo todo, eu aqui, e é mais uma prova do quanto realmente temos o poder de criar a nossa realidade, e eu lembro da gente assim, imaginar como seria se a gente estivesse vivendo a vida dos nossos sonhos, entrando num restaurante e comer aquilo que a gente quiser, sem se preocupar com o valor do cardápio, como por exemplo foi nesse final de semana em Brasília, e de a gente ir pro melhor restaurante de Brasília, e simplesmente pedir aquilo que a gente quer comer, sem se preocupar em quanto vai custar, quando, né, comer já foi difícil pra gente. Então, não poderia ser o All a Web Série, um evento de espetada consciência, de cocriação da realidade, sem a presença do Dan, né, e as nossas lindas histórias, que a gente tem orgulho realmente de poder falar dessa superação, principalmente de onde estamos hoje, né, não é o local que a gente tanto sonhou, porque esse local, hoje, hoje, é mais alto ainda, então a gente vai chegar em outros patamares, sem dúvida nenhuma, mas estamos seguramente vivendo a vida dos nossos sonhos. Dan, meu lindo, meu querido, meu humano, seja muito bem-vindo, 3.200 pessoas te assistindo, te aplaudindo, te conhecendo, muitas delas, muita gratidão. Minha querida, minha querida, minha querida, gratidão a você por você, um pedaço, um pedaço, um pedaço, eu acho que tá dando um pouco de microfonia, mas, gente, olha só, eu vou, Elane, ficar te ouvindo e lembrando do nosso passado, das nossas histórias, me deixou um pouco emocionado. Você sabe que eu digo muitas vezes, quem diria que nós chegaríamos aqui, né, quem diria que nós, para economizar 70 reais, limpávamos o chão, corríamos na padaria, cortávamos o pão, num banheiro, gente, num banheiro, não era numa cozinha. É, e nós limpando. Dá pra ver que a Jaque é essa. Exatamente. É, e a Jaque acompanhando tudo isso. Gente, eu me sinto maravilhado, Enane, tu sabe do amor que eu tenho por ti, da admiração, do respeito, do carinho, de tudo que eu sinto por ti, tu sabe que nós, o que nos une é muito frio. 3.300 pessoas acabaram de descobrir meu sobrenome, meu apelido. 3.300 pessoas acabaram de descobrir meu sobrenome, meu apelido. Ok, a minha boa call, eu vou te chamar, então, o nome normal que todo mundo chama, meu apelido. Bom, então, Elane, todo mundo sabe, é muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Eu me chamo, então, gente, Dan Wilmsen, não, na verdade, Daniel, mas os mais, a gente não sabe que é Daniel, mas as pessoas me chamam de Dan. Eu moro já há 12 anos nos Estados Unidos. Eu sou hoje um especialista em ajudar as pessoas, olha só, a se reaproximar de tudo que elas, que realmente é muito importante. E eu investi os últimos 18 anos da minha vida para descobrir por que as pessoas se sentem vazias. E depois de estudar muitas coisas e as principais áreas do desenvolvimento humano, eu descobri que não tinha resposta pronta. E foi aí, então, que eu comecei a criar um treinamento hoje, que eu já dei esse treinamento mais de 130 vezes. Eu estou no Brasil por causa dele, né, a Elane já... A Elane já... Que é uma mudança positiva. Eu quero, de novo, dizer muito obrigado por me convidar para poder conversar com a tua galera, conversar com a tua tribo, conversar com o teu povo. Obrigado, Elane. Obrigada a eu, querido. Então, vamos lá. Vamos falar, né, a arte de criar na alma. O que você trouxe para nós? De que forma que isso pode ajudar essas pessoas que estão nos assistindo a manifestar a vida dos sonhos? Seja qual for esse sonho, seja despertar a felicidade, a BMW, a viagem dos sonhos, né? Cada um dando significado para essa manifestação. De onde está essa ideia de criar na alma? Bom, primeiro a gente tem que começar a entender o conceito de que todos nós somos criadores. E que essa habilidade que nós temos de criar, ela é uma habilidade divina. Ela não vem do nosso pai ou da nossa mãe mortal. Ela vem do nosso pai e da nossa mãe celestial. E essa é uma habilidade que nós recebemos ao nascer e ao retornarmos aqui para a Terra. A grande maioria das pessoas ainda não despertou para esse poder que nós possuímos, que é de criar. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, para criar na alma, tu precisa entender quem tu é. Ou seja, tu és um ser espiritual vivendo essa experiência maravilhosa aqui na Terra. Esse é o primeiro princípio. Uma vez que você entende isso, tu precisa investigar qual é a tua linhagem. Ou seja, de onde tu vem. Ou seja, quem são os meus pais e o meu pai e a minha mãe de espirituais. Ou seja, celestial. Ou seja, eu preciso entender a minha conexão com a espiritualidade. A minha conexão com Deus. A minha conexão com essa energia superior. Uma vez que eu faço isso, então eu começo a me apoderar, ou me empoderar, assim que se fala. Fico muito tempo nos Estados Unidos, eu me confundo, me ajuda. Me empoderar. Isso. Desse poder de criador. Bom. Rapidinho sobre a minha história. Eu comecei a trabalhar. Eu sou de Vênus Juárez, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Eu hoje acabei de chegar. Estou em Porto Alegre. Estou terminando o meu tour no Brasil. Dei ontem o meu último treinamento. E daqui a alguns dias eu volto para os Estados Unidos. Mas eu nasci em Vênus Juárez. Eu comecei a trabalhar aos nove anos de idade. Eu vendi picolé. Eu vendi rapadura. Eu entreguei jornal. Eu trabalhei como empacotador em um supermercado. Eu fui frentista. Eu fui missionário mórmon na Bahia. Ajudei a construir casinhas lá nas invasões. Fui professor de inglês e a vida foi melhorando. Quando eu me tornei um missionário, foi quando eu aprendi a me conectar com essa espiritualidade maior. E foi ali que eu descobri que eu sou o criador. Filho de um criador e de uma criadora. E quando eu melhorei essa minha... Na verdade, quando eu me aproximei da espiritualidade, eu entendi esse meu poder de criar. Foi que a minha vida começou a melhorar. Sabe, hoje eu moro na casa que eu sempre sonhei. Eu dirijo os carros que eu sempre sonhei. Às vezes eu achava que era loucura. Vou ser sincero contigo. Muitas vezes eu achava que era loucura. Muitas vezes eu duvidava. Eu achava que, sabe, que todo mundo merece menos eu. Eu achava que todo mundo vai conseguir menos eu. Eu lembro que eu tinha 27 anos. Gente, 27 anos. Eu olhava para as pessoas. Eu ia em um carro. Aos 27 anos eu nunca havia dirigido um carro. Eu não sabia dirigir. E eu olhava para as pessoas e pensava, meu Deus, será que um dia eu vou ter um carro? Cara, 27 anos é pouco tempo. E eu pensava, mas, meu Deus, não, mas imagina, eu acho que não, porque eu não sei dirigir. E hoje, quando eu olho para a minha vida, eu viajando para vários países, as pessoas me contratando, eu... Vivendo onde eu moro, a Eliane vai me visitar daqui a algumas semanas, gente. Ela vai conhecer a minha casa. A minha casa é um sonho. Eu literalmente moro num pedacinho da floresta amazônica. Eu moro em dois lugares. Ambos, os dois lugares são maravilhosos. Você tem que pensar que semana que vem eu termino meu tour e vou para Nova York, passar 10 dias descansando. Aí eu vou ter um evento. Esse poder, essa vida maravilhosa que eu levo, e eu falo dela não para me gabar, eu falo dela, porque quando eu falo dela, eu torno ela melhor. Quando eu falo dela, eu dou mais poder de criar. É importante isso. Eu preciso me dar crédito? E quando eu olho para isso tudo, eu penso, cara, que maravilha é essa vida que eu tenho. Mas como que esse processo funciona, velho? Quando eu comecei, eu comecei a aprender física quântica contigo. E eu olhava teus vídeos e pensava, ainda bem que eu amo ela, porque ela é meio louca. E eu não entendia muito o que ela me falava. Aí eu comecei a pensar, cara, que estranho, por que eu não consigo entender? E muitas pessoas que te assistem, elas pensam, essa mulher é maluca. Eu não entendo o que ela fala. E eu lembro quando eu comecei a te ouvir pela primeira vez, eu falo, gente, eu amo ela, mas eu não entendo o que ela está dizendo, que negócio é esse. Aí até que um dia, olha só, eu nem te contei essa história, eu guardei para o momento especial. Até que um dia eu fui fazer uma pós em liderança em Chicago, num hotel maravilhoso. Eu fui estudar o Leadership Challenge, que a gente falou esses dias sobre isso. E lá, eu aprendi uma técnica que o Junior usava para engajar as pessoas. E eu chamei essa técnica de a arte de criar na alma. Quando eu estudei aquela técnica, eu falei, peraí. Mas isso tem tudo a ver com o que a Eloy me ensina. A minha dificuldade com a física quântica, e a minha dificuldade com os teus ensinamentos, era, como é que eu vibro? Porque tu falava de uma forma que... Porque para ti é muito fácil fazer isso. Mas para mim que assistia, como é que eu vibro? Eu sou muito, e você que está me assistindo, se você é muito do racional, se você é muito dos números, sabe? Da logística, da estatística, da estrutura. Ainda mais se tu for virgiliano que nem eu, tu tava errado. Tu não vai conseguir entender algumas coisas. Quando eu fui fazer essa pós em Chicago, e eu aprendi a técnica de criar na alma do Martin Luther King Jr., fez todo sentido. Sabe por quê? Porque ali eu aprendi como que eu começo o básico da vibração. E eu sei que muitos que estão me ouvindo, que começam a estudar física quântica, estão entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Como é que eu começo a vibrar? Eu vou te contar a minha história. É agora. E é aí que eu criei essa técnica. Esses aqui são os primeiros passos da física quântica. E é importantíssimo começar engatinhando. Engatinhando, ninguém se tornou. A Elayne não se tornou a Elayne em seis meses. Essa mulher tá uma década. E por anos comendo o pão que o outro amassou. Pra se tornar essa mulher linda e poderosa que ela é. Eu não cheguei aqui de uma hora pra outra. Então, os meus 30 minutinhos, que já passou 10, os meus 20 minutinhos, é pra falar contigo que tá começando. É pra falar contigo que tá se questionando como é que eu faço pra vibrar? E pra me tornar criador? Se tu não consegue vibrar como a Elayne vibra, sabe como é que tu faz? Tu usa palavras. Tu começa a mudar o teu vocabulário. Tu começa a criar na alma. E a criação na alma começa através das tuas palavras. Eu vou dar alguns exemplos. Tudo bem, Elayne? Tu me para, tá? Se eu falar demais. Beleza? Ok. Então, o exemplo é o seguinte. Tu precisa modificar a tua comunicação diária com as pessoas. E pra fazer isso, a melhor forma é cuidar das tuas palavras. Em inglês, nós temos uma expressão chamada imagery. Imagery significa usar palavras que geram imagens. Para criar na alma, pra criar na alma, pra aprender a vibrar, tu precisa usar palavras que geram imagens. Posso dar um exemplo rapidinho? Olha só. Eu vou te contar um sonho. Ok? O meu sonho é o seguinte. Olha só. O meu sonho vai acontecer semana que vem, quando eu chegar em casa. Um sonho bem básico. Eu quero que você preste atenção nas minhas palavras. Bom, gente. Então, o meu sonho é o seguinte. O meu sonho acontece semana que vem. Semana que vem, na quinta-feira, depois de cinco, seis semanas viajando por várias partes do Brasil, eu chego em casa. Eu amo a minha casa. Eu trabalhei muito pra construir minha casa. Então, vai ser sete horas da manhã, na quinta-feira, da semana que vem, e eu acordo com o barulho dos passarinhos. É sete da manhã. E eu, então, olho pela janela, e eu vejo os coelhinhos do jardim correndo. Eu olho pra piscina azul, olho pras palmeiras balançando. Eu, então, ouço o barulho na cozinha. Eu levanto e corro pra cozinha pra pegar minha xícara de café. Eu vou pegar uma xícara cheia de bolinhas coloridas. Vou servir o meu café e vou sair e vou pro jardim. Vou me sentar no meu banco favorito, embaixo de umas palmeiras, e vou tomar o meu café e vou meditar. Esse é o meu sonho. Aí eu pergunto pra você, que tá assistindo em casa, o que foi que você viu. E você vai dizer, ai, eu vi tudo. Eu vi a caneca com bolinha, eu vi os coelhinhos, eu vi a piscina. Eu senti o cheiro do café. Isso é criar na alma. Só que pra que você possa criar... Isso leva à vibração. Pra que você possa começar a vibrar e criar na alma, tu tem que escolher palavras no teu vocabulário que geram imagens. E foi essa forma que eu comecei, Elayne, a aplicar física plântica na minha vida. Aplicar vibração. A escolher palavras no meu vocabulário. E eu comecei isso contando sonhos pras pessoas. Alguns chamam isso de storytelling. O storytelling é a arte de contar histórias. Quando você é bom em storytelling, você usa palavras que geram imagens. Eu pergunto pra você, Elayne, o que é que tu viu do meu sonho? A palmeira. A chica... A palmeira balançando? A palmeira. Mais uma atenção, a palmeira. Vai que é incrível, né? E você está aqui embaixo dela. É incrível, é muito básico. Nós precisamos entender que esse conceito física quântica ou espiritualidade ou qualquer coisa é básico, é simples. Então, é dessa forma que eu faço. Mas eu comecei a trazer isso para todas as minhas comunicações. Especialmente com as comunicações que eu tenho comigo mesmo. Então, e como nós interagimos muito, tu sabe a forma que eu me comunico, tu sabe que eu uso isso muito. Quando nós estamos conversando e eu estou me comunicando com alguém, essa pessoa está vendo o que eu estou falando. Eu não estou simplesmente falando com alguém. Eu estou colocando imagens na mente dessa pessoa. Quando eu começo a colocar imagens na mente da pessoa, através do imagery, que é essa técnica de você usar palavras que geram imagens, eu gero muitas coisas. Primeiro, eu gero engajamento tremendo com a pessoa. Segundo, eu vendo a minha ideia para a pessoa de uma forma incrível. E terceiro, e mais importante, eu estou entregando para o universo o que eu quero que o universo me dê. Se uma coisa que eu aprendi contigo, Elaine, é que o universo, Deus ou a vida, não me dá nada. Apenas me devolve o que recebeu de mim. Então, imagina se você que está nos assistindo começa a conversar com as pessoas com mais consciência e a usar palavras que começam a gerar imagem na mente das pessoas. Cara, tua vida se transforma. E é o básico, é simples, é muito simples. Mas é uma pergunta que muitos me fazem, é como é que eu sei, olha só, como é que eu sei que eu estou gerando imagem na mente das pessoas. Simples. Está gerando imagem na tua? Se gerar imagem na tua mente enquanto você fala com alguém, gera na mente das pessoas também. Tem mais uma dica, mas eu vou guardar a dica para daqui a pouco. Show de bola. Dan, fala um pouquinho, já que você falou sobre essa parte do criar na alma, o que é realmente, acho que as pessoas estão com curiosidade do que você está no Brasil em virtude disso, a questão do que, qual é a principal ferramenta, a principal técnica dentro do mudança positiva que é o teu treinamento, mas aquela realmente que faz os olhos das pessoas brilharem, tipo, isso aqui mudou a minha vida. Aquele, aquele, aquele ahá, né? Como, claro, tem muito conteúdo, eu, inclusive, já fiz mudança, no sentido, assim, de como é a nossa semana do despertar da consciência, da cocriação na realidade, lá dentro do mudança positiva, né? Qual que é o insight mais importante que você possa trazer para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam utilizar isso no contexto de mudar a sua realidade, de criar a sua realidade? Existem vários pontos, mas focando nessa questão de criar a sua realidade, é quando eu encerro o treinamento. A minha última hora do treinamento, eu entrego uma folha, aliás, essa folha eu já mandei para a tua equipe, para as pessoas receberem essa folha. Ah, ela... É uma imagem que eu fiz, aliás, eu até tenho aqui, que eu não sei se vai aparecer, ali pronto, aqui, ó. É uma imagem do mato, é uma imagem do mato em Luther King. E o que eu fiz, eu criei, eu adaptei, reformulei, a metodologia, a forma que ele usava para se comunicar com as pessoas. Então, no final do curso, eu entrego essa folha que vocês recebem, que vocês vão receber, e eu peço para as pessoas saírem, irem para o canto e visualizarem um sonho. Qualquer coisa. Tipo assim, a ideia é, I have a dream, eu tenho um sonho. E eles têm cinco minutos. Eles têm que voltar e escolher duas pessoas da sala e contar esse sonho para a pessoa. E na hora que ele conta esse sonho, ele precisa seguir os passos que estão nessa folha que as pessoas aqui vão receber. E esse passo diz, que eu chamo de a visão, ou melhor, a imagem ideal de um futuro melhor. Todos nós queremos um futuro melhor. Mas para criar esse futuro melhor, você tem que ter uma imagem. e esses passos que eu entrego para eles, que agora estou entregando para vocês, ajudam as pessoas a ter clareza na sua imagem. Muitas pessoas, muitas pessoas me dizem, primeiro que elas não sabem nem o que elas querem, mas também algumas sabem, mas não com clareza. Gente, tu não, desculpa, mas tu não vai conseguir nada na tua vida. Nada. Se tu não tiver clareza, tu não vai conseguir nada na tua empresa, na tua família, nos teus projetos, nada. Se você não tiver clareza. Mas como é que eu tenho clareza? Usa esses passos que eu estou entregando aqui. Então, Elayne, as pessoas voltam e elas têm que contar um sonho delas. Só que seguindo esses passos aqui. Elas têm que falar desse sonho. Esse sonho tem que ser ideal. Está aqui na lista, tá? Tem que ser ideal. Tem que ser único. Tem que gerar imagem quando você estiver contando ele. Tem que ser voltado para o futuro. E tem que ser para o bem comum. Ou seja, tem que ajudar as pessoas. Isso é essencial. A gente só cresce quando a gente cresce com alguém. Ninguém cresce sozinho, galera. Então, esse é o momento que mais gera impacto quando se fala nessa questão de criar um futuro melhor. Claro, tem outros momentos também. Como tu sabe, eu trabalho os valores pessoais e a raiz dos comportamentos. Mas o que mais impacta as pessoas para a criação de um sonho é essa ferramenta que está no sistema que as pessoas que estão aqui irão receber. Já não sei como que elas irão receber. É, já está na página. Show de bola. Muito legal. Já está na página. Então, galera, só para finalizar essa ideia aqui, Elayne, quando você fazer o download da imagem, lá vai ter o meu site, vai ter o meu nome e vai ter a imagem do Martin Luther King. E vai ter a frase que diz que tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma. A ideia aqui é você começar a usar isso nas suas comunicações. E eu garanto, não é balela, porque já tem milhares de pessoas. Ontem em Brasília, ao encerrar o meu tour no Brasil, eu fiz a edição de número 130 do meu curso. E hoje eu faço ele em inglês, português e espanhol aqui e nos estates. Então, não é balela. É simples. as pessoas olham e falam Ah, esse cara está de palhaçada comigo, isso aqui vai funcionar. Faça. E me chama. É. Legal. A gente tem muitos alunos do holococriação aqui no chat. E o bacana é que eles aprendem isso. Todo o processo de cocriação do holococriação, a criação é na alma, né? E nós falamos com a alma. A gente tem até o comando que ontem eles aprenderam. presença divina alma, né? Porque é na alma realmente que nós criamos a realidade. Então, muito lindo. Veio coroar realmente a noite de hoje. Dani, mais bacana é que você disponibilizou para as pessoas essa ferramenta tão linda para que as pessoas possam baixar. Então, meu lindo, meu querido, meu irmão, meu amigo de coração, daqui a alguns dias a gente está junto em Miami. meu Deus do céu. Elane, gente, para tudo, eu estou com medo. Eu estou com medo. Essa parte as pessoas não conhecem. Essa nossa parte feliz, vibrando em mil hertz de alegria em Miami. essa viagem a Jaque não vai, mas na próxima de abril o Tony Robbins ela vai junto. A Jaque também. E, Elane, uma coisa que nós vamos pegar nos celulares e vamos colocar nas gavetas. Nós não vamos sair em Miami com o celular, não. Eu não vou fazer lançamento, eu preciso. Eu vou fazer live de Miami diretamente para o meu lançamento na primeira semana de dezembro. Mas, legal, nós vamos fazer live de nada para a tua casa dos sonhos e o pessoal vai nos assistir lá. Muito bom, meu querido. Muita gratidão. Foi lindo, como sempre. Sabia que a gente estava junto em Brasília no final de semana, né? Isso é muito legal. Eu quero falar para vocês, como eu fui falando um pouquinho de cada um dos palestrantes, quero falar sobre o Dan. Além de ter contado sobre a nossa história, a gente, quando eu tinha ainda as dívidas de pedir dinheiro emprestado para o Dan para pagar meu almoqueiro, e a gente economizava R$70,00 de empregada, de faxineira para limpar o escritório e nós limpar, porque, na verdade, o que acontecia? O Dan tinha um escritório, uma sala de treinamento em Caxias, e eu, muitas vezes, sublocava a sala dele para os treinamentos que eu vendia. E aí, tinha que a empregada tinha que limpar, né? Então, ou seja, R$70,00 a gente economizava, a gente limpava tudo, porque R$70,00 era muito dinheiro. Nós fazíamos golf break, nossa, tudo, né? É muito bacana a gente poder contar essa história. Mas, Dan, uma história que eu vou contar que você não sabe agora, como você me contou essa, que eu já falei para o Marcelo, que também as pessoas sabem que estamos sempre juntos, nós três, né? Foi aquela vez que eu cheguei em São Paulo, foi a tua última vinda ao Brasil, foi a tua vinda anterior, que eu desembarquei embarquei em São Paulo, você já estava em São Paulo, e aí você me perguntou, Nani, você chegou? Eu falei, cheguei, estou no aeroporto. E aí você me falou o seguinte, eu estava indo para a casa da doutora Roberta, que é onde eu sempre fico em São Paulo. A doutora Roberta vai aparecer para vocês na sexta-feira, que é minha médica e minha amiga. E aí você me mandou o WhatsApp, você falou o seguinte, então me espera que eu vou te buscar. E eu pensei, bom, ele está passando aqui perto do aeroporto, né, gente? E aí fiquei lá, uma hora esperando o Dan chegar para me buscar. E aí quando ele chegou, eu perguntei o seguinte, uma hora depois, né, gente? Eu lá, de mala, estou esperando por ele, imaginando que ele ia chegar em cinco minutos, porque ele falou, então espera que eu vou te buscar, tipo, eu estou no aeroporto, espera que eu vou te buscar, está ali, a uma quadra do aeroporto. Deu a pergunta seguinte para ele, mas por que demorou tanto? E aí vem a parte mais linda para que vocês entendam quem é esse menino. Aí ele simplesmente me fala, o seguinte, ah, ele estava lá do outro lado de São Paulo, aí ele falou o seguinte, ah, na hora, eu estava aqui trabalhando, fazendo as coisas, e aí eu deixei tudo e fui te buscar, só que ele estava a uma hora do aeroporto. Uma hora e meia do aeroporto, lá no outro lado, a milhões de quilômetros, outra cidade, mais ou menos. Era uma hora e meia do aeroporto. É, daí ele falou o seguinte, tu acha que eu ia perder a oportunidade de encontrar, de te ver, de fazer uma gentileza dessa, de vir te buscar, gente, aquilo marcou na minha alma, porque eu não faria isso. Eu ia continuar trabalhando. Eu acho que eu não faria mesmo, pela distância e tudo mais, só que marcou para mim no sentido de, caramba, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, nós somos amigos, e você deixou tudo de lado para ir lá me buscar e fazer mais uma hora e meia para me levar até lá. A gente ficou quatro horas. É verdade, depois se levar de volta. Mas se divertindo, rindo e tal, mas isso marca, porque as pessoas não fazem isso. O mundo mudou, sabe? E você largou tudo, porque como 15, assim, caramba, nós nem moramos aqui, deu a coincidência de eu estar em São Paulo, você está chegando, acho que eu vou perder o potente de te encontrar, de tomar um café contigo, e marcou muito, marcou muito em mim. E eu lembro ainda que você falou, Nani, tu tem consciência que daqui mais um ano a gente vai se encontrar nos Estados Unidos, na Europa? Por coincidência também! Tu vai estar na Europa e não vai estar na Europa? Então eu acho legal finalizar para que as pessoas tenham essa consciência de valorizar as pessoas, de valorizar as amizades, de cuidar com amor, com carinho, como você fez comigo. É o maior ato de gentileza, de amor que você poderia ter feito, era rodar uma cidade inteira, uma hora e meia, para me buscar, sabe? Foi algo que você nem percebeu, porque isso é você, mas para mim, marcou a minha vida. Não somente o que você fez, mas aquilo que eu quero fazer, que eu quero ser para as pessoas. Tanto que eu e o Marcel estavam muito cansados em Brasília, porque a gente estava no treinamento, e a gente, a noite a gente pensou, poxa, a gente vai jantar ou não? E se a gente vai, o Dan está em Brasília, a gente vai jantar com o Dan, a gente vai fazer esse esforço. Então, acho que é muito legal, assim, de você trazer essa consciência de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, gratidão por você ter me ensinado, me mostrado, e eu experienciar isso junto com você. Gratidão a você. Eu fiz isso, porque nós estamos vivendo uma experiência muito especial aqui na Terra. Muitos de nós somos colegas, e você sabe, nós somos trabalhadores da mesma... Nós trabalhamos para a luz. E quando nós nos reencontramos aqui na Terra, esse reencontro, ele é mágico, ele é único. Por quê? Porque quando eu falei um ano atrás, quase um ano atrás, a gente se encontra... Daqui a algum tempo, Nani, nós vamos nos encontrar na Europa, nos Estados Unidos. E está acontecendo daqui a algumas semanas. Só que agora eu vou mais longe. Daqui a pouco, Nani, nós vamos nos reencontrar na casa espiritual. E nós vamos nos abraçar, nós vamos chorar, e nós vamos dizer, meu Deus, que privilégio que a gente teve de ter servido junto, que privilégio que a gente teve de ter cumprido nossa missão na Terra juntos, que privilégio que a gente teve de trabalhar junto, de se amar, de se cuidar, de se querer. Isso vai acontecer. Porque em breve nós voltaremos para casa, a gente não está com pressa, mas nós voltaremos para casa. E isso vai acontecer. Então, te reencontrar, e acontece muito quando eu estou no Brasil, é incrível. Por quê? Porque nós estamos conectados, todos nós, gente. Tu não está na família que tu não está com nada. Oi? Nos encontramos por coincidência em Brasília, onde estava eu, tu e o Marcelo. Olha que lindo! Que doido isso! Isso é incrível! Gente, olha só, eu estou recebendo várias mensagens aqui, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Para encerrar, que muitas vezes nós temos a impressão, até eu recebi a mensagem da Andréia, um beijo para a Andréia, e a Andréia disse, eu tenho a impressão de já te conhecer. Muitas pessoas, milhares de pessoas que fazem o meu curso, milhares de pessoas, milhões de pessoas que assistem a Elaine, tem a impressão de já conhecer. A nossa voz, a nossa fala, parece familiar. Não parece. É. Nós estamos nos reencontrando. E quando nós falamos com vocês, que estamos ouvindo, nós não estamos falando para a tua razão. Nós estamos falando para o teu coração. E a verdade se conecta através do coração. É por isso que você ouve e pensa, cara, que estranho, parece que eu já ouvi isso. Parece que eu já conheço esse cara. Parece que eu já conheço essa maluca. Parece que eu já conheço. Quem é esse povo? Nós estamos, queridos amigos, nos reencontrando. Ok? E em breve, nós nos reencontraremos novamente na casa espiritual. Mas sem pressa, que está legal aqui embaixo. Querido, um beijo de luz. Amo muito você. Eu me sinto muito honrada de estarmos na mesma encarnação, fazendo essa caminhada de iluminação, trabalhando para a luz, ajudando as pessoas. Muita gratidão. Você é meu irmão de alma. E obrigada por você fazer parte da minha vida. Te amo muito. Um beijo. Estou emocionada. Te amo. Beijo. Um beijo. Obrigada. Beijo. Eu estou emocionada. Um beijo. Tchau.